Música Não acredito que vocês já chegaram, gente, eu nem terminei o café, vocês já estão aí Meu Deus, vocês gostam mesmo de vídeo de compras, de vídeo de brechó, hein Ó, peraí, deixa eu só terminar meu café que eu já falo com vocês, tá bom pra caramba, gente Oi, meus amores, tudo bem? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Já deixou seu like? Ainda não deixou? Olha só, gente, seu like é super importante, ajuda muito na divulgação do vídeo Então, ó, não deixa pro final, não, senão você vai esquecer, vai terminar o vídeo, você vai esquecer Já deixa seu like, aproveita, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos Já me segue lá no Instagram, arroba mamachultzer Segue meu brechó também, arroba mamachopbrechó E fique por dentro de todas as novidades Bom, gente, o vídeo de hoje é topzera, topzera Como vocês sabem, eu fui lá no Asa Brechó no último vídeo Fui lá pra poder ver as novidades O Asa Brechó não é muito aquele esquema que eu tô acostumada a trazer aqui no canal Que são bazares de caridade muito baratos Ele tem o preço um pouquinho mais alto Tanto é que lá eu dificilmente compro mercadoria pra minha loja Porque o preço é muito caro E aí pra eu poder ainda colocar minha margem de lucro, ter meu lucro nas peças Eu acabo tendo que vender muito caro Então, eu confesso que no Asa Brechó, todas as vezes que eu fui Eu acabei comprando mercadoria pra mim e não pra loja Legal, eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro tudo que eu comprei Falar o valor que eu paguei, tá bom? Então vamos começar, ó Eu vou começar isso aqui, eu acho que eu mostrei no vídeo É um casaco jeans Lembra da terceira peça? Eu e a terceira peça Eu adoro uma terceira peça Esse vestido, por exemplo, ele é super justinho Eu não usaria ele assim Só ele, porque eu acho que vai marcar barriga, vai Eu nem tô tão encanada com isso Mas eu me sinto mais à vontade Até por ser um vestido justo Colocar uma terceira peça Eu adoro peça jeans Eu comprei esse Esse é um casaco, gente Ele é super diferente, tá? A manga é diferente, ó A manga é meio largona E aí eu comprei Eu vou mostrar aqui pra vocês Calma, calma, calma Muita calma nessa Kimono, vamos dizer que é um kimono? Olha, é um kimono jeans, ó E aí eu coloquei, ó Com esse vestido eu amei, gente Mas ele pode ser colocado com jeans, com leg Estranho aqui em cima, tá? Eu acho que ele deixou Não é gorda a expressão Mas ele deixou um volume aqui em cima Que, assim, eu não me incomodo, tá? Não sei se vocês vão se incomodar De usar peças assim É o desenho dele mesmo Eu gostei muito da manga Achei a manga diferente Então eu meio que gostei muito dessa peça Talvez ele esteja grande no meu ombro Tá vendo? Porque a costura dele do ombro Tá terminando aqui Talvez ele seja assim, ó Será? Eu acho que é Mas eu não sei Se eu levo na costureira Se eu deixo assim Eu gosto muito de terceira peça, gente Aí você coloca assim Põe esse pulserismo que eu amo Você pode colocar também com jeans E com uma camisa Um vestido todo preto Um vestido estampado Enfim Eu falo A terceira peça, gente É vida Porque você, por exemplo Você pode usar esse vestido aqui De várias formas Você pode usar ele Por baixo de um kimono jeans Tipo esse aqui Você pode usar ele com blazer Você pode usar ele com uma jaqueta Então é aquele papo da terceira peça No caso do vestido Não é a terceira peça É a segunda peça Mas eu chamo de terceira peça Que é essas sobreposições Que a gente faz Você pode colocar o vestido com colete Então eu acho que a terceira peça Ela é uma peça coringa Não necessariamente Essa não necessariamente jeans Tá? Essa peça Lá o asa brechó funciona assim Eles dão muito desconto Nas mercadorias É E o que aconteceu Com essa peça aqui Na etiqueta dela Eu vou até mostrar pra vocês Pra vocês não acharem Que é mentira Ela tá marcando 150 reais Tá? Mas ela não custou 150 reais Ela tava com 75 70% de desconto Ela saiu por 45 Só que como é meu marido Que vai pro caixa E meu marido tem muita lábia Gente Ela deu uns descontos Essa peça aqui foi ele que pagou Ele me deu de presente Eu acho que ele pagou mais barato Porque ele falou Vocês vão entender já No final eu repito essa história Mas o valor dela Com os 70% Foi 45 Eu comprei uma outra coisa Que eu amei muito Gente Eu adoro sapato Os dois são sapatos Lógico Eu ia trazer uma calça jeans Da Leves também Mas no Vucu Vucu Da correria Acabou que eu deixei a peça lá Mas tinha uma calça jeans Da Leves Eu não lembro Eu acho que eu não mostrei no vídeo Linda, linda, linda Ela tava 10 reais só Eu me arrependo de ter deixado Mas sabe quando fica Naquele tumulto Ah, eu queria gastar Só 100 reais Eu não queria gastar Mais de 100 reais E já tinha passado de 100 E como eu queria muitos sapatos Eu optei por deixar a calça Mas no final Meu marido pagou a diferença Enfim Eu devia ter trazido, né? Bom, a segunda peça Que eu comprei lá no Asa Brechó Foi uma sandália Linda, linda, linda Ó Ó, olha que linda, gente Eu amei Eu fiquei tão apaixonada por ela Eu fico apaixonada por tudo, né? Mas enfim Eu já tenho uma sandália assim De madeira Deixa eu mostrar pra vocês Já é minha, tá? Eu não comprei lá no Asa, não Essa sandália aqui Que eu amo, 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 amo Ela é confortável E aí quando eu vi essa Eu não tinha preta, né? A minha caramelo Eu falei Ah, eu quero E eu demorei a ver Eu filmei ela E aí eu vi Assim, bem no finalzinho Eu tava passando um olho nos sapatos Que eu enxerguei essa sandália É... E falei Não, eu quero Será que ela é... Eu peguei Engraçado, olha louco Eu peguei a sandália e falei Ah, vou levar Eu nem tinha olhado a numeração Depois que eu vi que ela era meu número E... Eu vou botar no pé aqui pra vocês verem Gente, eu amei Olha só que linda É... Ela assim como casaco Ela tá com preço Ela... Aqui na etiqueta, na sola Não é uma etiqueta Tá escrita a caneta Eu acho que... Não vai pegar aqui na câmera Não sei se eu bati assim contra a luz Vocês veem aqui, 180? Ela estava a 180 reais Mas também com desconto Ela saiu a 54 reais Mas eu já vou explicar lá O que que meu marido... O desconto que meu marido ganhou, tá? Então, foi mais essa sandália Linda da Santa Lola Amei, amei Agora minha terceira peça E última A última peça que eu comprei Vocês sabem que eu amo chutes Amo, 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 amo De paixão E aí, quando eu vi essa bota É uma bota, gente Incrível Tcharam! É uma bota da Schultz De couro Com todo esse trabalho aqui É da Schultz Tá? Ela é tamanho 39 Eu causo 38 Mas bota... Eu causo 37, 38 Tá? Tanto é que a sandália É 37 Mas ela cabe em mim Porque sandália Normalmente eu uso 37 Escarpã Eu uso 38 É sapato fechado E bota Eu gosto de comprar 39 Pra poder usar com meia E aí ela ficar bem confortável E eu também tenho um probleminha no pé Que quando eu uso sapato assim Sem salto Eu preciso colocar uma palmilha no calcanhar Uma palmilha de silicone Então as botas Principalmente bota Tem que ser 39 Pra poder caber E não me machucar aqui nos dedos Essa bota Linda, linda, linda Da Schultz Ela também tá praticamente sem uso Tava praticamente nova É... Tem marca de uso Mais do que o outro Mas bem menos Ela foi... Ela tava 210 reais Mas com desconto de 70% Ela saiu Por quanto? 63 reais, tá? Aí na hora que foi pagar Essa... Essa bota E essa sandália Dava 117 reais Lembra que eu falei Que eu só queria gastar... Gastar 100 reais? E aí eu falei assim Ai, deu 117 Tudo bem Passou 17 Ai, eu vou levar Assim, mas com um ar de triste A mulher fez por sempre o meu marido Os dois sapatos Então na verdade Saiu 50 reais E 50 reais E o casaco Ela fez por 40 Então na verdade Eu gastei 140 reais Nas três peças Mas gente Onde por 140 reais Você leva Uma sandália da Santa Lola Opa Quase caiu Uma sandália da Santa Lola Novinha Mais uma jaqueta jeans, tá? Jaqueta não é de marca não E uma bota da Schultz Uma bota na Schultz, gente Custa 400 reais 500 reais Uma bota de couro 450 reais Mais ou menos, tá? O preço E ela foi só Só 50 reais, né? Porque ela fez por 100 Então ela foi muito barata, gente Então Vocês que vão lá no Asabrechó Não se assustem, tá? Com os preços Eles dão desconto Tem as peças Na verdade Na verdade Eu falo isso pro meu marido Funciona assim Não é que o preço é 210 O preço é realmente 63 Que era o valor Sem o desconto extra E aí Pra as pessoas não ficarem Me indigando desconto Tipo o meu marido Eles dizem que dão 70% Mas na verdade Eles já tão vendendo Eles já querem ganhar realmente O valor dos 70% Eu amei essas compras Eu amei minha bota Eu acho que a bota Eu tenho uma bota preta De cano longo assim Que não é da Schultz É uma... Eu acho que até via Milano É uma marca bem mais barata Bem mais em conta Ela não é de couro Ela é couro sintético E aí Ela já tá ficando velhinha Eu vou substituir por essa Eu vou calçar tudo aqui pra vocês Bom gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das minhas comprinhas Lá no Asabrechó Eu quis separar do outro vídeo Pro outro vídeo não ficar muito longo E eu tô tentando fazer vídeos Um pouquinho mais curtos Gente, eu tô fazendo alguns testes Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Caso não seja inscrito Deixa aquele like pra mim Aproveita e me siga lá no Instagram Arroba Mamá Schultze E é isso gente Um beijo Deixa aqui nos comentários O que vocês querem que eu faça Que tipo de vídeo vocês querem ver Tá bom? Eu aceito Estou aberta para todas as sugestões Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau Tchau